Vai, vai mesmo Deixe-me viver em paz Vai ou não vai? Vai, vai mesmo Eu não quero você mais Nunca mais Tenha santa paciência Põe a mão na consciência Deixe-me viver em paz Sai de vez do meu caminho Dê a outro seu carinho Me abandone, por favor Ai, que dor Você machucou meu peito Não tem mais o direito de mandar O meu amor Vai, vai mesmo Eu não quero você mais Nunca mais Tenha santa paciência Põe a mão na consciência Deixe-me viver em paz Sai de vez do meu caminho Dê a outro seu carinho Me abandone, por favor Ai, que dor Você machucou meu peito Não tem mais o direito de mandar O meu amor Me abandone, por favor Of course Eu não quero você mais A morteunas Obrigado.